Tem mano DT, tem mano de ferro, vem de mulher, vem mostrar como tem Tá mano Caetinho, tem mano pintoso, tá mano BR Vem, 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 tem cabelinho, vem mostrar como tem Me taca, fica a noite inteira, depois dá tiro pro Me taca, fica a noite inteira, depois dá tiro pro Hoje tem baile do São Simão, tá? Tá? Hoje tem baile do São Simão, tá? Vem, 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 vem Vem, 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 vem 2020 DJ Cabelinho que vai colocar A picadinha doла xerinha, o DJ G3 vai colocar A picadinha dole xerinha, o nome de第二個 vai colocar O de moleque vai colocar, o nome dretai que vai colocar A picadinha dola xerinha, tchea-tchea-tcheo-tcheca Tchea-tchea-tchea-tchea-tchea-tcheu A vista é o menor de longe, quero dar para você É só pôs trafica aqui Só vou rebolar gostoso Prima na pita de festa Sinto caboceta, sinto, sinto Caxereca 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 Olha, 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 olha Quem tá visualizando É a topa de São Simão Que come tua tcheca hoje É a topa de São Simão Que come tua tcheca hoje É a topa de São Simão Que come tua tcheca hoje Só não gostar mesmo Vem mano DT, vem mano de pelo, vem de mulher, vem mostrar como te é bravo Vem mano Caidinho, vem mano pintoso, vem mano DR, vem dente, vem cabelinho Vem mostrar como te é bravo, me tata fica a noite inteira, depois tá tiro pro Hoje tem baile do Tão Simão, tá? Hoje tem baile do Tão Simão, tá? Vem xereca, vem xereca, vem xereca, vem xereca, DJ Cabelinho que vai colocar A picada é tua xereca, o DJ GT que vai colocar A picada é tua xereca, o nome de sertão que vai colocar O de moleque, vai colocar, o nome de TR que vai colocar A picada é tua xereca, tchê 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 A vista do menor de longe, quero dar pra você, até só custar a vida aqui Só vou recolhar gostoso pro meu navio tá de festa Sinto o cabocedo, sinto o cacereca 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 Olha, 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 olha quem tá fico ali É a topa do São Simão, é a topa do São Simão Que quando o Tcheca hoje É a topa do São Simão, que quando o Tcheca hoje É a topa do São Simão, que quando o Tcheca hoje